Música De 5 a 7 de novembro acontecerá aqui no Rio de Janeiro o 22º Embra e o 8º Congresso Mundial de Administração e dando sequência às entrevistas com os conferencistas que participarão desses dois eventos eu estou aqui com o professor Francisco Gomes de Matos que é administrador, professor publicou mais de 32 livros na área de administração, recebeu o mais importante prêmio que é o prêmio Jabuti, o prêmio da literatura e além disso recebeu o primeiro prêmio Belmiro Siqueira como vai professor, tudo bem? Muito bem, é um grande prazer estar aqui Prazer é nosso de tê-lo conosco aqui na WebTV Eu queria saber do senhor a sua percepção a respeito do quinto painel que vai acontecer no segundo dia é o painel que o senhor vai participar e que fala sobre discriminação no emprego, como eliminá-la Muito bom, o tema não foi de minha escolha, mas foi acatado com muito interesse porque está dentro da essência do trabalho intelectual que realizo Eu enfatizo em todos os meus trabalhos a valorização ética E a discriminação é algo inconcebível e muito mais ainda a um administrador É uma tragédia Isso significa negar a convivência humana, social Quer dizer, é discriminar, excluir Então não tem cabimento, muito menos ao administrador Repito, enfatizo O administrador exatamente busca a compreensão humana A relação do homem em termos de liderança E a um líder cabe basicamente conciliar os desiguais Conciliar no sentido de que todos têm uma contribuição a dar E é da sua competência buscar o que há de melhor nas pessoas Para construir E a discriminação é algo trágico nesse sentido Porque é inteiramente destrutiva, injusta, inconcebível mesmo E friso, e friso, e friso ao administrador Então este painel, só para concluir Acho que vai ter um peso dentro do contexto Porque, e aí eu associo isso a um trabalho belíssimo Que o Conselho Regional de Administração vem realizando Não só através disso sediar Isso é um motivo de relevância estratégica E demonstra o reconhecimento da competência De uma entidade, de uma instituição como o C.R.A. Rio de Janeiro Sediar um conselho, um congresso mundial de administração Eu tive a grande satisfação de ter sido conferencista No primeiro congresso mundial de administração Que se realizou nos Estados Unidos E muito feliz de estar mais uma vez aqui no 12º EMRA E quero então deixar registrado também os parabéns A gestão Wagner Siqueira Que eu vim hoje Visitei desde a época de Gil da Nunes Que nunca esqueço de lembrá-la A frente do C.R.A. Que abriu os caminhos Junto com Belmiro Siqueira Para que tivéssemos hoje Uma obra tão consistente Aqui, administrada Por um membro da geração Então, mas voltando ao EMRA Eu quero só lhe dizer Que estou muito feliz de estar E tratando desse tema dele Esses dois encontros O oitavo congresso mundial de administração E o 22º EMRA São os dois principais encontros da administração E a nossa previsão é que 2 mil pessoas participem desses dois eventos Entre estudantes e administradores Já profissionais atuantes na área Qual a importância dessas pessoas que estarão participando desses dois encontros Qual a importância desses dois encontros para os estudantes e para os administradores? Eu acho que são eventos que não podem passar desapercebidos pelas universidades e pelos universitários E pela docência Quer dizer, esses espaços da inteligência É um momento realmente de uma reflexão coletiva E de se robustecer a profissão Quer dizer, são momentos históricos Cada um deles E é a maior alegria Nos profissionais a maior alegria Saber que o congresso mundial Que nasceu aqui no Brasil Chegou já a sua oitava versão E estamos realizando o 12º EMRA São momentos imperdíveis Não se pode admitir Que esse número de 2 mil Passa a ser 20 mil A importância é única Esses momentos que tem-se que realmente valorizá-los Porque eles fazem a diferença Queria pedir então que o senhor aproveitasse Para convidar as pessoas que ainda não se inscreveram Que façam a sua inscrição para participarem conosco desses dois eventos Eu acho que precisam correr Enquanto há tempo ainda de se inscrever Porque, como eu enfatizo Eu não perderia Mesmo não estando sendo um colaborador Estarei como um panelista Mas eu estarei participando totalmente do evento E conclamo que todos venham E o mais rápido possível se inscrever Para dar essa força A administração Ao administrador Quem ainda não fez a sua inscrição Acesse www.embra-rio.com Aproveita para ver quem são os 40 conferencistas Que vão participar Acesse e veja também quais são as atividades culturais Que nós teremos Serão três dias Duas atividades culturais distintas Terão a apresentação de mais de 70 trabalhos Que foram selecionados por uma equipe Por um comitê científico E que serão expostos também Simultaneamente ao evento Que está acontecendo no Vivo Rio Vai acontecer o evento no MAM também Com a exposição desses trabalhos Então www.embra-rio.com Nós contamos com a sua presença No 22º EMBRA E no 8º Congresso Mundial de Administração Música 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 Legenda por Sônia Ruberti